Estamos com mais um vídeo Estamos aqui com o... Ai caramba, eu pus o negócio de epil Mas depois eu mudo Estamos aqui com a parte 2 da nossa Cidade moderna Eu fizemos um negócio A casa no último episódio Eu também acho que isso daqui ficou meio feio Ah, depois eu vejo Então vamos continuar A nossa casa aqui Assim ó Que chablau Aham, beleza Na represa Onde é possível de luz? Nossa, eu esqueci do negócio do meio dia Que bosta Chablau Galera, eu vou pôr ai O giro Vou pôr ai na tela Eu vou tentar Porque Fazer uma edição muito louca Se eu conseguir Eu não sei se preciso de uma placa de vídeo Pra fazer edição Se precisar me deixe nos comentários Mas Aqui ó Eu vou tentar deixar na tela o giro que eu vou postar os vídeos É galera, eu não to postando no vídeo que eu vou ter 3 dias seguidos de prova Eu tive ontem, eu tive ontem segunda Eu vou ter hoje terça, eu vou ter quarto Ainda tive que ir pro acampamento da igreja E daí eu não devo postar vídeo Aí ó Tá ficando Tá ficando break O negócio, hein Isso tá break Tá muito break, mano Você sabe que é break É break Caramba, meu Nossa, mano Faltam 4 minutos pra dar 15 minutos pra acabar o vídeo Mas que a edição que eu Só marquei quando eu tentar Baixar o vídeo pro computador, né Porque eu vou postar direto pro YouTube Vou coisar no YouTube Ou vou editar o vídeo Eu vou fazer Eu vou ver como me dita Beleza Aham Acho que vai ser 4 partes mesmo Vai ser essa parte e mais duas Que vai ser a decorações Decoração externa e interna Eu sei que eu fui da externa e interna Não sei porquê Eu sou meio doidão Beleza Aí sim, ó Essa casa tá ficando Tá ficando break, mano É break essa casa Não tem casa mais break do que essa não Tá muito break, mano Acho que ficou muito branca também Depois eu faço umas alterations Como essa Como essa Eu ponho o vidro aqui, ó Caramba, foi tudo errado Não, 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 não Não, 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 não Mas não, não foi tão bom, não Acho que eu vou fazer uma varanda Aqui já vai ser outro negócio desse, ó Aqui eu vou pôr uma varanda Ah, depois eu faço um jeito de varanda Mas é assim Aqui, ó Caramba, meu Bloco de quartzo Beleza De boa Na neves De boa Na lagoa Tá tranquilo? Come esquilo Pronto Dei Assim vai ser o Brig Knight Aí, ó Ablau Vamos fazer mais Aqui, ó Mais um desse Caramba Vamos fazer mais Tranquilo Tranquilo Deira Poeira To Tranquilo Deira Poeira To I will make Right Ah, mano Tá ficando muito Breck Deixa eu ver como ficou É, mano Tá ficando breck É breck Essa casa Chamar até Ou fã To Zona Oi, Edu Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu lembro de um vídeo Muito antigo Que você falou Que se você Ganhasse um Playstation 4 Xbox Você ia ter GTA direto Não faz isso não Não faz, cara Por favor, cara GTA não é Não sei porque As pessoas Gta, mano GTA não é de Deus, não GTA é um dos É o jogo mais bosta Que existe Prefiro jogar E Darby Prefiro jogar Crizo Dragon Que esse jogo Bosta Na moral, mano GTA é um lixo Vocês podem jogar O jogo tão bosta Vê isso Qual é a graça De um carinha Que mata Que mata Um monte de pessoa Um ladrãozinho De metinjela Qual é a graça É disso, mano Se você Pra roubar Jogar Battlefield Deadline Ué É isso mesmo Parça Essas suas palavras Isso aqui foi Meio feio, mano Vamos mudar O lugar dos pilares Aqui, ó Peraí Deixa eu Malvito aqui Beleza Deixa eu ver bosta daqui ó tranquilo tranquilo tira a poeira você deve me crie vou continuar aqui ó e ferrou a casa tem que ficar linda tem que ficar breque tem que ficar ADR mas nem ta ADR xablau 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 cara não corre mesmo porque eu tenho mania de ficar falando xablau mano é porque eu sou trouxe também Porque alguém mais otário Que eu, Juliana, é impossível Caramba Caramba Caramba, meu Aí Essas escadas dão um estresse Vai ter que dar estresse Pra ficar bonito Aqui, ó Então aqui vai se começar, né Então Um, dois, três Ah, vai assim mesmo Agora é só fazer o teto Vai se fazer de um bloco normal Porque ainda vai ter que pôr as luminárias É que vai ser meu quarto Vai ter o banheiro aqui Porque lá de baixo tem janela, né E ainda Vai ter cinco partes Então se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Isso mesmo Deixa o favorito É, se quiser Deixa o favorito Para ajudar na divulgação, né Então é isso Valeu Falou E fuuu O O Hú E aí